Todos os caminhos levam ao estádio logo mais. O duelo que promete ser de arrebentar vai ter espetáculo em campo. Dois times em busca da vitória, a gente tá com a audiência lá em cima. É tudo isso pra você na tela da EA Sports. Quem leva a EA Sports? Falamos ao vivo do Old Trafford. Cidade de Manchester da Inglaterra. Com um tempo bom, eu, Gustavo Villani, vou narrar a partida com a ajuda e comentários de Caio Ribeiro. E tudo indica que hoje vamos ter uma grande partida que assim seja. É Manchester United contra Southampton. Essa partida vai ser legal de assistir. E eu espero que os gols saiam em boa quantidade. Brooks arrisca o passe nas costas da marcação. Subiu demais. Mandou a bola pra arquibancada longe do gol. E o Manchester United tá escalado pro jogo. No gol, André Onana. The United entra com Lisandro Martínez no miolo da zaga. No ataque, apenas um jogador como referência. Sobe a bandeira. Impedimento. Tava adiantado. Tá na tela. Pra você, a escalação do Southampton. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca. Defende. Eu acho um esquema balanceado. Seguro atrás. Olha só! Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular, sim, Vilani. O tempo de reação do goleiro pra conseguir chegar na... Tira a defesa. Tava saindo o gol, Caio. Chegou pra salvar o time. Foi no limite. Intercepta a zaga. Mata a jogada. De todos os seus amigos, incluindo Mike, Trevor e Brian. O Manchester United retoma a bola. Após o desarme. Lateral marcado. É dada a vantagem. Continua com o Manchester United. Bola pro Rashford. Marcos Rashford. Gol! De quem tá ligado. O goleiro soltou. Depois de uma grande defesa. Ele guardou. O gol começa aí, Vilani. Olha no replay como ele busca o lado oposto do goleiro. Deu rebote. E o adversário tava no lugar certo. Na hora certa pra aproveitar e fazer o gol. Recomeça o Southampton. Vamos ver como reage agora atrás no placar. Ah! Ah! Pra fazer! Dá o bote. Desarma. Defendeu. Olha a sobra. Smallbone. Mandou pro gol. Sem rebote. Defesa com segurança do goleiro. Repara o número de finalizações deles, Vilani. O time tá perdendo e só faz gol quem chuta. Dá perfeitamente pra buscar no mínimo um empate. Mas pra isso eles têm que melhorar a qualidade da finalização. Estão jogando o Pedrinha. Pra se recuperar tem que pegar a bola de volta. O árbitro dá só mais um minuto de jogo. E o juiz apita. E o juiz apita.